Salve, salve, salve cachorro da Lega do Separado, mano Quem tá falando aqui com vocês, mano? Eu é o Lucas, o canal trazendo mais um vídeo com vocês Aqui no meu canal Let it go, let it go Bro, não é a gola, sacri Bom, mas se você não vai clicar naquele botão de se inscrever Pai, a gente vai naquele sininho boladex Não esquece de deixar aquele comentário, mano Compartilhão pra geral Pra galera do WhatsApp, Instagram, Facebook e tudo mais Não esquece de me seguir lá no Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo na tela, mano Ah, vamos trocar uma ideinha, tá ligado? Bom, mano, hoje tô aqui pra falar sobre, mano Carro de pobre versus carro de rico, tio O que que faz? Eu acho que eu citei bastante vídeo no YouTube sobre isso Na verdade, desse conteúdo É o que eu tô aqui pra fazer também, tá ligado? Eu acho que vai ficar um conteúdo da hora, tio Então, não posso falar nada Eu já opto mais por moto, tá ligado? Eu ia comprar o carro uma vez, tá ligado? Só que o carro, mano, tipo assim Era 95 Ah, vamos comprar, mas dava Só que eu sou do tipo de cara que se mexe com o valor alto Eu gosto de pagar a vista, tá ligado? Tava com dinheiro pra comprar a moto A vista, mano Eu resolvi comprar a moto, tá ligado? Porque se fosse comprar o carro Eu ia comprar o carro muito antigo Mesmo que eu ia pagar a vista Mas eu ia ter muito problema com o motor e tal Então eu resolvi pegar uma moto mais 9 e tal Igual o ano da minha moto era 2014 Se pegar aquela geladeira lá, meu amigo Ela tá com dor de cabeça Puta vida! Então, eu acho que tem uma diferença, cara Que acontece muito Carro de pobre É o que os outros fazem na hora de fechar, tá ligado? O cara já fica doido Que caralho você tá achando que a porta é na geladeira da sua casa? Acho que essa frase é mais usada, mano Do que a minha cueca que eu uso nos vídeos Que puta que pariu, mano É todo em carro, mano Isso é de lei Pra falar Você acha que tá achando que a geladeira da sua casa? Já na porta de rico de carro já é outra coisa Tio, já é outro lema Obrigado pela carona Esse cara aí, pô Rapaz, eu acho que eu vou pegar Então é tipo isso, tá ligado? O tal do carro do pobre anda faltando peça Todo carro que tem ar-condicionado, mano Não pega, tá? Cara, o bagulho é janelão mesmo Abre as quatro janelas e bota a cara no sol, querida Carro de rico Falta o pessoal colocar aqueles caixões de ar-condicionado, tá ligado? O carro de pobre tem umas 10 saídas de ar-condicionado Que diz que esfria O carro de rico é duas saidinhas que faz um frio do caralho, tio Meu... Rolinho Outra coisa também, mano O pneu precisa de calibrar Eu falo isso porque aconteceu Eu tava saindo de casa Uma carona aí E o cara falou Nossa, mano Eu preciso de calibrar esse pneu Daqui uns 100 metros tem um posto aí Você para e calibra lá E era só um pneu de trás Rapaz, na moral, aquele negócio não tava mostrado Dando de calibrar, tio E eu ia ali no carro, não tinha peso, mano Rapaz, mas foi andando com o carro Coisa de 100 metros Se fosse em carro de rico já não acontecia isso O carro de rico pode deixar os quatro pneus descalibrados Pode vir policial e dar um tiro na pneu Que o pneu não estoura Que é pneu blindado Pneu blindado Pneu blindado é meu Agora é um carro de pobre, mano Pra fechar com chave de ouro É o pobre que deixa o parabrisa Deixa aquele vidro de trás Que eu não sei falar o nome Trocar Simplesmente Com plástico É idêntico É idêntico com o carro É o que eu mais vejo, tá ligado Eu não tô julgando as pessoas, tá ligado Vai que o cara não tem dinheiro pra trocar É engraçado que esses dias eu vi, mano Na verdade eu ri, mano Porque eu não aguentei, tipo O cara tava andando, mano Um pedaço de saco, assim, esticado Caralho, parece um vidro Na hora que eu olhei o bagulho soltou, mano Tá parecendo a capa do super-homem Mano, tem muitas outras características, tá ligado O de rico não Quando o rico se quebra o vidro Se trinca Se sobe E encosta O rico já coloca o vidro onde Diamante Blindado Vricurado Desprendido No meu rabo Tem muita característica, tá ligado Claro, falando novamente Eu estou apenas brincando Tô desmerecendo, tio Só com a terra Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se você quer mais, mano Vídeo sobre rico, pobre Essas paradas aí, mano Vão dar um comentário Que eu vou gravar mais É isso, então Não esquece de me seguir lá no Instagram Que é o arroba Gulebark Deixa aquele like se inscrevendo E é isso aí Valeu, falou E é nóis, catio Fui